Pelos poderes de Glasgow, eu tenho uma força! He-Man! 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 He-he-he! Quem não assistiu He-Man quando era criança? Puxa, que saudade de quando eu era criança! Você sabia que eu já dei entrada? É, ué, eu já dei entrada num consórcio de amuleta, caramba! É, de amuleta não, de bengala! Eu tô pagando 5 centavos por mês pra mim adquirir a minha bengala quando eu tiver os meus 65 anos! Daqui até lá a bengala já vai sair no consórcio! É, a gente tá ficando velho, cara! He-Man! Caramba, eu assisti He-Man, eu era criança! Olha, do que que eu lembrei só por causa do poder! Do poder! Poder! Poder no pé, poder na mão, poder na cabeça! Ele tem poder! Ele tem poder! Ele tem poder! Oh, ele tem poder! Escuta só esse livro aqui! O poder! É do mesmo! É da mesma autora do O Secreto Segredo! Você sabia que O Secreto Segredo, ele tem um filme também? Procura na internet e no YouTube e você vai encontrar aí o filme do Secreto Segredo! E aí você pode assistir o filme do Secreto Segredo! Esse livro também ele é muito, 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 muito bonito por dentro! O Secreto Power! O Secreto Segredo! Ele é muito bonito também por dentro! É igual o outro! Olha só o que que esse livro tem! Agradecimento e introdução! O que é o poder? O poder dos sentimentos! A vibração dos sentimentos! O poder, a criação! O sentimento é criação! A vida segue você! A chave do poder! O poder e o dinheiro! Ah, aqui chama atenção, né? Aqui é um negócio muito de figura! E daí por diante! Então o que acontece? Tem muita coisa boa dentro desse livro! Você é um imã! Tá vendo só? Você é um imã! Você tem que atrair coisas boas para a sua vida! Você é um imã! Você atrai tanto coisa boa quanto coisas ruins! E você tem que ler esse livro pra você saber o que que você está atraindo para a tua vida! Entendeu? De repente você fala, poxa vida! Só me acontece coisa ruim! Só me acontece coisa ruim! Só coisa que não presta! Mas é porque você é um imã! Você tem que ver o que que tá acontecendo pra você tá atraindo tanta coisa ruim! Ai, todo dia amanheço gripada! Desliga o piloto automático! Ai, todo dia amanheço arrasfriado! E daí por diante! Então você precisa descobrir o que que tá fazendo isso vir para a sua vida! Chave! A chave do sucesso! Então galera, esse livro é muito bonito! É um livro muito bacana de se ler também! Eu comprei esses dois livros aqui no Secreto e Segredo do livro anterior! Comprei esse aqui! Não! O Secreto e Segredo, como eu disse, eu achei! Ele caiu nos meus pés! Mas esse aqui eu comprei porque é do mesmo autor! Então eu queria ter os dois livros dela! Então, vale a pena você comprar, pegar emprestado e ler esse livro também! Por quê? Você lendo esse livro aqui, você vai aprender muita coisa! Você ser uma pessoa de objetivo! Você ser uma pessoa que fala positivamente! Você vai ser uma pessoa positiva! Você vai ser uma pessoa positiva! Não é assim que os passores evangélicos pregam quando eles estão lá na igreja pregando? Eles vão lá! Você tem que ter poder! E aí você precisa ter poder, você precisa pensar positivo, você precisa colocar na tua cabeça que você vai vencer, que você é um vitorioso e que você precisa fazer determinadas coisas! Você não pode esperar as coisas acontecerem! Você tem que fazer as coisas acontecerem! Então por isso você tem que ler livros assim que te ajudem na sua autoestima! Você precisa ler livros assim porque os seus amigos que estão ao teu lado estão igual a você! Estão choramingando todos os dias! Desemprego! Conta bancária falida! Mais um monte de coisa! Dor de cabeça! Dor de garganta! Dor no pé! Dor no cotovelo! Dor na unha! Dor no fio de cabelo! Está todo mundo reclamando de problemas ruins perto de você! E aí você vai continuar atraindo esse tipo de coisas ruins! Então você precisa ler, ouvir ou ver coisas boas! Para você descarregar essas energias malignas que estão perto de você! Então se você não consegue nenhum amigo que consiga fazer você ver a merda, a miséria que você está nela ou que não consegue fazer você sair desse lugar, você tem que ter um livro! Você precisa comprar! Se você não tem um amigo assim igual o Wander, todo esbelto! Hehehehe! Se você não tem uma pessoa que consiga falar para você, para você sair, para você animar, para você fazer alguma coisa, então você tem que comprar um livro, cara! Às vezes eu também faço isso! Por que eu compro esses livros? Porque às vezes me faltam amizades que me levantam o meu alto astral! Às vezes me faltam amizades que falam coisas boas, coisas que elevam a minha autoestima! Então aí eu tenho que recorrer ao amigo mudo! Ao livro! Eu tenho que recorrer... Hehehehe! 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 Eu tenho que me recorrer a ele! Hehehehe! Um abraço a você! Se inscreva no canal e até mais! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Vamos lá.